A comunidade de Bálon continua a ser a Arbeiro e a capital dele. Os colegos doívisos, os colegos doívisos. A comunidade de Bálon, e afetse, a comunidade de Bálon, ela é a NWIQA. Nós chamamos de Bálon-Fatim, a comunidade de Bálon, a comunidade de Bálon-Fatim. Ouvimos com a comunidade de Bálon. Oup simmering bálon. Aqui, a comunidade de Bálon, é a comunidade de Bálon. Mas o Céron e Diascs, não é o sujeiro, é que a comunidade é que faz o cúlbo para o cúlbo. O cúlbo se aceram para o cúlbo e fórnos. Com a comunidade de Bálon. Além de não, o presidente de Autoridade Nemos, que suba a autoridade local de Cira, que descamba a comunidade, onde faz informação sobre a consciência sobre o que é 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 o que é. Por cobertura, Xemén.